do DEM. E o DEM não é alinhado ideologicamente em nível nacional ao seu partido, a Rede. Por que numa eleição municipal esse aspecto ideológico não funciona como numa eleição nacional? Não, funciona. Ocorre que aqui, já há algum tempo, nós temos causas comuns. Nós temos divergências. Eu sou da Rede, sou do Brasil Democrata, mas nós temos muito mais pontos convergentes em favor do Amapá e de Macapá, neste caso, do que pontos divergentes. O DEM indicou a vice na minha chapa. A Rede realmente é um partido novo, é a primeira eleição da Rede, viu? É a primeira eleição que a Rede participa. Portanto, não tem esse negócio que a Rede está sendo defenestrada na primeira eleição e está tendo sucesso na sua primeira eleição com a eleição de prefeitos. Então, nós conseguimos convencer a Rede Nacional que aqui, no Amapá, a situação era diferente. Nós precisávamos nos unir. Na minha coligação, tem a Rede, tem o Democratas, tem o PSDB, tem o PCdoB, tem o PV, enfim, tem uma série de partidos que se juntam em torno de um programa, em primeiro lugar. Nós não nos juntamos numa mesa de bar, nós nos juntamos em torno de um programa, em primeiro lugar. Depois de uma realidade amapaense que merece a união de forças. Nós não podemos permitir que o mesmo modelo de governo que já governou a prefeitura de Macapá, que infelicitou o povo de Macapá, voltasse agora numa boa por conta dessas diferenças mínimas. Nós não podemos permitir que o mesmo governo, o mesmo modelo que está governando, o governo do Estado, e as pessoas não estão satisfeitas, governassem o governo e a prefeitura ao mesmo tempo. Então, nós nos juntamos e nós convencemos os nossos partidos nacionalmente. Eu convenci a Rede, o Davi convenceu o Democratas. Nós temos poucos recursos, o Democratas é um partido muito mais antigo, com muito mais recursos, colocou o recurso do fundo partidário, para nós trabalharmos na nossa campanha, recursos esses que são prestados contas a cada centavo do que se gasta. Outra polêmica criada nessa reta final de campanha é se as escolas têm ou não a lousa digital. Explique o que é essa lousa e, nesse momento, quantas escolas no universo de 80 colégios, que é o tamanho da rede municipal de ensino... Isso, 81. 81, precisamente, foram contempladas com esse equipamento. O senhor pode responder e também já fazer as suas considerações finais. Elane, eu vou responder, mas eu posso pedir também para a emissora procurar ver se é verdade. Todas as escolas receberam lousas digitais, todas? Porque nós temos 675 salas e nós compramos mais de 400 lousas. Só que uma sala é utilizada duas vezes, ou seja, eu precisaria da metade disso. Então, todas as escolas receberam e essas 400 e poucas lousas cobrem todas as salas de aula. O que significa isso na prática? A lousa digital, na prática, ela transforma aquela antiga lousa de giz ou de pincel numa grande tela de computador, onde o professor dá aula com uma caneta digital. Ele é um computador que ele tem acoplado um projetor. Então, ele dá a aula numa lousa digital, numa tela de computador. Ele pode linkar com a internet, onde tem internet, óbvio, para fazer ilustrações, desenhos, mapas. E isso está revolucionando a nossa sala de aula. 20 segundos. Eu quero encerrar, então, dizendo, comprove. Você que é pai de aluno da rede municipal, veja se tem. Professores da rede municipal, comprove isso e eu encerro pedindo o seu voto no 18. Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigada. O debate da Rede Amazônica está marcado para a próxima sexta-feira, dia 28. Veja no próximo bloco.